Funil mínimo pra começar a PLR Funil de e-mail, já tô dizendo, né? Um funil de recuperação, um funil de pesquisa e um funil de testemunho. Já comece já com isso porque você não vai ter tempo pra fazer depois É, cara, faz pelo menos três e-mails de cada um deles Três e-mails pra recuperar, três e-mails pra conseguir uma pesquisa e três e-mails pra abandono já é melhor do que nada, vamos pensar assim, né? Não vai ter o melhor dos mundos, mas já é melhor do que nada Mas já começa com isso Já coloca na automação isso pronto porque você vai ter, já vai ter resultado a partir dali E é por isso que você precisa já de uma verba pra você começar a fazer esse trabalho Porque você vai precisar ter essas ferramentas Você vai precisar ter uma ferramenta de e-mail Você vai precisar ter uma ferramenta Você vai precisar ter um site ali que consiga receber um tráfego legal Você vai precisar disso, então não adianta eu falar pra você que com mil reais você vai começar a ser produtor, cara, não vai Até consegue, mas dois, três meses eu vou acabar de você não ter fôlego pra continuar Na verdade, pra você ter autos faturamentos é empilhamento de resultado O resultado que você teve no mês passado você alavanca nesse mês você alavanca no próximo, alavanca no próximo